A gente vai brincar de quê? Palo, 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 palito, paloé É, 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 é Palo, palito, paloé Palo, 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 palito, paloé É, 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 é Palo, palito, paloé Tá fácil, velocidade 2 Palo, 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 palito, paloé É, é, é Palo, palito, paloé Palo, 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 palito, paloé É, é, é Palo, palito, paloé Dá pra ficar mais difícil Velocidade 3 Mais rápido ainda Velocidade 4 Palo, 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 palito, paloé É, é, é Palo, palito, paloé Palo, 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 palito, palo é É, 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 palo, palito, palo é Mais uma vez Palo, 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 palito, palo é É, 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 palo, palito, palo é Palo, palo, palito, palo é É, é, palo, palito, palo é Palo, palito, palo, palito, palo é Palo Palito, Palo Palito, Palo Palito, Palolé Palo Palito, Palo Palito, Palo Palito, Palolé